A polícia civil do estado do Maranhão prendeu um homem de 27 anos de idade acusado de diversos roubos a mão armada na cidade de Timon e aqui em Teresina, Jonas Santos. Na ocasião, ele estava usando duas tornozeleiras. Como é? Tem gente que chega em casa, né? Rafael, corta a tornozeleira, ele já tá com duas. Fato este que intrigou aí, que intrigou os policiais do segundo distrito da cidade de Timor. Aí você pergunta por que ele estava usando duas tornozeleiras? Por que ele estava preso? Por que ele foi procurado? Presta atenção, Fabrício, por que ele era procurado? Rapaz, o cara, estudante universitário. Eita, mano! É... Administrador de uma academia na cidade... A elite, mano! A elite, mano! Tô mentindo não, Marcelo, tô falando a verdade. Administrador de uma academia na cidade de Timor. Eita, mano! Aí você diz assim... Esse cara teve ou não teve a oportunidade na vida dele? Gente, olha, tanto teve a oportunidade... Olha só aqui as imagens. Ele tanto teve a oportunidade... Olha só as imagens, amigo. Ele tanto teve a oportunidade... Que em 2019 ele foi preso... Se eu não me engano, ele foi condenado aí... Preso e condenado... Mas a justiça... Deu essa alternativa pra ele. Viu, Fabrício? Pra ele ir pra casa... Cumprir a pena dele... Com a tornozeleira eletrônica aí do estado do Maranhão. É agora pra gente saber, seu Ed... Qual é a tornozeleira aí do Piauí e qual é a do Maranhão? Detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Nosso amigo Fabrício Rambride... Mostra pra você. Vai lá, Fafá! Valberto, agora eu vou contar uma história... No mínimo, curiosa. O delegado Claudio Mendes... Do 2º Distrito Policial... Realizou uma prisão... Nesta semana. Esta prisão... Era contra uma pessoa que não teve o nome... Revelado, não teve o nome divulgado... Ele... Foi condenado... Em uma sentença condenatória... De 15 anos de prisão... Pelo crime majorado. O que vem a ser o crime majorado? Aquele crime... Que é usado a arma de fogo... Extrema violência... Com as vítimas... E ele aplicava esses golpes... Tanto no Piauí... Quanto no Maranhão... Especificamente... Em chácaras... Lugares... Lugares... Lugares aí... Na zona rural... Ele... E mais dois elementos... Usando... De muita truculência... Na hora... De adquirirem... De subtraírem os objetos... Dessas vítimas... Tanto no Piauí... Quanto no Aranhão... Na zona rural... Como eu já mencionei... Agora o que intrigou a polícia... Foi no momento da prisão... Esse elemento... Ele estava com duas tornozeleiras... Eletrônicas... Ou seja... Era monitorado... No Maranhão... E monitorado... Também... No estado do Piauí... Por volta das oito horas da manhã... A Divisão de Inteligência e Captura... Do 2º DP de Timon... Deu cumprimento... A humanidade de prisão... Por sentença condenatória... De 15 anos de reclusão... Expedido pelo juiz... Da várias execuções de Timon... Contra um indivíduo... De 28 anos de idade... Tendo em vista... Crimes de roubo... Que ele cometeu... Tanto na cidade de Timon... Como na cidade de Teresina... Ele vai passar a cumprir pena... Agora... Aqui em Timon... Além de... Responder a vários outros processos... Por crimes... Ocorridos na zona rural... Dessas duas cidades... Os crimes... Se davam de formas semelhantes... Eram três indivíduos... Rendiam os moradores de chacras... Quando chegavam em casa... Mediante o uso de arma de fogo... E com bastante violência... Subtraiam os objetos... E dentro dos imóveis... E acabavam fugindo... Nos carros das vítimas... Por um crime... Que aconteceu em 2019... No povoado Campo Grande... Ele pegou essa condenação... De 15 anos de reclusão... Em Teresina... Também os crimes... Aconteciam da mesma forma... E ele responde... A processos criminais... Onde ele aguarda... As sentenças criminais... Esse indivíduo... Atualmente... Era gerente de uma academia... Aqui em Timon... E é... Estudante universitário... Do 4º período de contabilidade... Na Universidade Estadual do Maranhão... Olha aí... Rapaz... Olha, 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 olha... Deixa eu falar pra você aí... Essa história aí... Deixa eu compartilhar com você... Essa história, seu Ed... Seu Ed, você imagina aí... Se esse rapaz vai fazer uma visita no Ceará... Em Pernambuco... Em São Paulo... Meu amigo... Aí, desse jeito... O Brasil só vai pra frente... Que não o Michael Jackson... Olha aí, gente... Olha aí... As duas tornozeleiras... Agora ficou... Não vou dizer que ficou bem claro pra gente... Porque a gente fica se colocando... Numa dúvida... Do seguinte... Hoje, tudo no Brasil está integrado... Não é só... Tudo não é integrado... O porquê... Dessa necessidade... De duas tornozeleiras... E ainda mais quando se fala aqui... Piauí e Maranhão, né? Porque é pra ser um sistema... Nacional... Né? Está caminhando cada vez mais pra isso... E aí a gente fica se perguntando... Você tem noção de quanto custa... Pro estado uma tornozeleira eletrônica? Pra gente, né? Que é... A gente que paga... Não tem como haver aí... Nesse caso... Gente, acho que... Assim como eu sou leigo... Eu acho que uma conversa resolveria o problema... E não haveria essa necessidade... De duas tornozeleiras... Se ele está... Com duas tornozeleiras... Viu, Fabrício? Corta pra cá, Marcelo... Quando ele colocou a segunda... Obviamente ele já estava com a primeira... E se ele já estava com a primeira... E ele não cessou... Os atos ruins... Ele já está mostrando pra justiça... Que não está nem aí... Para as oportunidades que ele recebe... O problema também é... O que não é bem um problema... Mas a gente faz aqui essa observação... É que pra tudo no mundo hoje... As pessoas... Rotulam... Dão nome... E aí...